Acabados meus encantos, fiquei só com minhas forças, que são poucas. Assim, aqui, terei-te por vós ficar retido ou para Nápoles ser mandado. Como recobrei o meu decado e perdoei aos traidores, não me retenhais, senhores, nesta ilha enfeitiçado. Libertai-me da prisão, com a força do vosso alento, com o poder do vosso aplauso, poderei içar as velas, sem o qual terá falhado o meu projeto de agradar-vos. Sem espíritos para dominar, nem magia para fazer, é meu fim desesperado, senão resgatar a prece que trespassa a própria graça e nos livra do pecado. A vossa indulgência rogo, para resgatar meus pecados, como vós, de vossos erros, também sereis perdoados.